Olá, eu sou a Alemã, editora do Portal Flash Curitiba. No Flashcast de hoje, Flávia Siqueira, Master Coach de Vida e Alta Performance, especializada em mentoria para mulheres, nos fala sobre autoestima, autoconfiança e liberdade emocional. Você, mulher, tem sonhos que gostaria de realizar? Já teve vontade de iniciar projetos, mas não se acha inteligente, determinada ou forte o suficiente para realizá-los? Tem dificuldade para tomar decisões sozinhas? Então, você precisa trabalhar para resgatar a sua autoestima. Eu sou Flávia Siqueira, Master Coach de Vida e Alta Performance, especializada em mentoria para mulheres. Eu ajudo mulheres a encontrarem a força, a coragem, a segurança que já existe dentro de cada uma de nós, mas que fica escondida debaixo de tantas camadas de convenções sociais, crenças limitantes que adquirimos ao longo da vida. Uma das queixas mais recorrentes é que as mulheres querem empreender, melhorar o shape do corpo, voltar a estudar, mudar de carreira, mas elas não sabem bem por onde começar. Para mudar isso, é preciso fazer um plano de ação, estipular um objetivo, metas específicas, identificar habilidades e recursos que você já tem, e aquelas habilidades e recursos que você precisa desenvolver para então ir dando um passo de cada vez. Vamos comparar o nosso cérebro com um iceberg. O iceberg é um gigantesco bloco de gelo que flutua no oceano, mas só 10% dele fica visível acima da linha da água. Os outros 90% estão escondidos abaixo do nível da água. O nosso cérebro também tem essas porcentagens, mas somente em torno de 10% do nosso cérebro trabalha com o consciente. Os demais 90% trabalham no inconsciente. Isso quer dizer que se você tem medo de iniciar um projeto qualquer, seja ele grande, como comprar uma casa, ou pequeno, como tirar uma carteira de motorista, é certo que esse medo vem do seu subconsciente. Porque no caso da carteira de motorista, por exemplo, a visão consciente nos diz que se uma pessoa fizer autoescola, aprender a controlar um carro, conhecer as regras de trânsito e segui-las, não haverá perigo nenhum. Por isso que tantas milhões de pessoas ao redor do mundo dirigem os seus carros diariamente. Ao longo da minha trajetória de vida, eu percebi que as mulheres, sobretudo após os 35 anos, temem muito o julgamento das outras pessoas. Elas receiam colocar uma determinada roupa, certas de que os outros vão olhar só para as imperfeições. Elas têm medo de mudar de carreira porque se acham muito velhas. Elas não são felizes nos relacionamentos, mas o lema delas é Ruim com ele, pior sem ele. Elas não querem ficar sozinhas, porque elas têm medo de serem rotuladas pela sociedade como fracassadas, pelo simples motivo de não terem conseguido segurar um homem. Porque assim muitas vezes que a sociedade rotula nós que somos solteiras. No meu caso, eu sou uma mulher de 46 anos, mãe solo e estou sozinha. As razões para a gente ter esses medos são muito diferentes de mulher para mulher. Então, desde traumas vividos por elas durante a vida, até informações familiares vindas de outras gerações, que estão no nosso DNA, no nosso DNA familiar. Sabe aquela angústia que você sente sem motivo nenhum? Ou quando você tem a síndrome do dedo podre? Ou ainda, se você não consegue ser independente dos seus pais? Todos esses comportamentos podem estar sendo influenciados pela história da sua família, por acontecimentos de muitas gerações atrás. Hoje nós sabemos que o DNA traz não só características físicas, mas também heranças comportamentais e informações traumáticas advindas de tragédias, guerras, entre outras coisas. A ciência chama esse estudo de epigenética. É com esses conceitos que a constelação familiar trabalha. E dentro da mentoria, eu abordo esses temas com exercícios sistêmicos, com o intuito de liberar as mulheres para viverem relacionamentos saudáveis, serem realizadas na carreira, além de desfrutarem de uma vida mais leve. Quando você tem sonhos, mas acha que não tem capacidade de realizá-los, exceto que a sua autoestima está baixa, porque todas nós podemos realizar tudo o que quisermos. Só precisamos planejar e executar. O problema é que a autoestima, ela tem mais a ver com a maneira como você se vê, e não com o que você realmente é. O X da questão aqui é que você se convenceu de que não é boa o suficiente. Seja porque os outros falam isso para você de maneira direta ou indiretamente, seja porque tem uma visão distorcida de você mesma. E aí você me pergunta, ok Flávia, eu entendi, mas como eu faço para mudar esse sentimento? Bom, eu vou te dar dicas rápidas, coisas que você pode praticar todos os dias. Logo pela manhã, antes de começar o seu dia, ouça duas ou três músicas que você goste, que te inspirem, que te alegrem. Coloque um look com o qual você se sinta bonita. Não importa se você vai ficar em casa ou se você vai sair. As roupas de faxina, sabe aquela blusa bem velhinha, aquela calça bem batidinha de moletom? Essas são só para você fazer faxina. Passe o seu batom, lápis de olho, ou se quiser fazer a maquiagem completa, passe o seu perfume preferido. E no fim de tudo isso, você se olha no espelho, faz a posição da Mulher Maravilha. É você em pé, ereta, bem posicionada, com as pernas ligeiramente afastadas, as mãos na cintura, cada uma de um lado, e fica naquela posição de poder. E você vai falar para você em alto e bom som. Você é linda, eu te amo, você é capaz de realizar tudo aquilo que quiser. Já foi comprovado cientificamente que a postura muda o nosso estado mental. Por isso, essa postura da Mulher Maravilha, manda uma informação de poder para o cérebro, e ele vai te retornar com informações de mais autoconfiança. Eu trabalho todos esses conceitos, passos, orientações, com as minhas alunas dentro da mentoria. O meu objetivo é que a aluna comece a mentoria com um sonho, ou um projeto que está no papel, que durante os primeiros encontros ela elabore um plano de ação, e depois de 10 semanas, ela já tem iniciado, ou até mesmo concretizado aquele sonho, aquele projeto inicial lá do começo da mentoria. Para isso, eu uso dinâmicas, vivências, meditações guiadas, várias metodologias para mudar o mindset, a maneira de a pessoa pensar, a maneira como as mulheres pensam, para que elas possam desfrutar da vida que merecem. Toda a perfeição que existe no universo, na natureza, existe também dentro de cada uma de nós. Então, temos que mergulhar, ou muitas vezes até escavar, até encontrar essa essência maravilhosa, que nos permitirá viver uma vida plena de realizações, e sermos felizes. Quando você tem medo de alguma coisa, tem medo de tomar decisões, eu proponho um exercício para as minhas alunas, e quero propor para você também. Se você tomar uma decisão hoje, qual é a pior coisa que pode resultar dessa decisão? Então, você vai pensar e vai elaborar uma imagem. Você vai ver que, na maioria das vezes, você está com medo que não é um medo objetivo, que por mais que aconteça algo de ruim, em decorrência daquela tua escolha, não vai ser algo tão horrível, imutável. Tem um ditado que eu gosto, que fala, nada está escrito na pedra. Ou seja, você pode mudar. Se você errar, você pode traçar uma nova reta. Você vê quando a gente usa o GPS, por exemplo, e a gente pega um caminho errado, faz uma escolha diferente daquela que o GPS propõe. E ele começa a procurar novas rotas, novos caminhos, porque não existe só um caminho para chegar em algum lugar. Existem vários caminhos. Alguns são mais fáceis, outros são mais rápidos, mas vários caminhos podem te levar ao teu objetivo. Então, não é necessário que você tenha um medo paralisador. Faça essa pergunta para você, veja se esse medo tem fundamento, ou se ele vem daquela falta de autoestima, daquela dificuldade de se tornar independente, do medo do julgamento dos outros. Eu tenho certeza que o medo pode estar te paralisando, mas eu acredito que você é forte o suficiente para conseguir driblar esse medo e chegar ao teu objetivo. Você pode me perguntar, ok Flávia, e como que você chegou nesse estágio de ensinar mulheres? Bem, eu tenho 46 anos e eu já fiz muitas coisas. Foi só por causa da autoestima elevada que eu consegui fazer transição de carreira várias vezes. Eu, com 23 anos, já era advogada. Fui advogada por 10 anos. Fui artesã, fui confeiteira, fui professora de idiomas, fui professora de direito em faculdades. Depois de 10 anos de formada como advogada, eu resolvi morar fora do Brasil e lá eu fui fazer trabalho de imigrantes fora do Brasil, no exterior. E eu conheci muitas culturas, vi como viviam as mulheres de outros lugares. Então, eu percebi que todo o problema, em geral, das mulheres ficava em torno da autoestima, que esse medo do julgamento, que esse medo de errar, fazia com que elas se paralisassem. E eu comecei a observar que, como eu tinha uma autoestima elevada, e as coisas que eu fazia para manter a autoestima elevada, porque a autoestima é algo que você tem que cuidar, que alimentar. Se você se deixar largar, a autoestima vai ficando ruim, se você não se elogiar, se você não se inspirar em outras pessoas, em outras mulheres, você vai apagando aquela chamazinha da autoestima. Então, tudo aquilo que eu aprendi a usar como ferramentas de melhorar e de cuidar da minha autoestima, e que me levou a tantos lugares, a tantas situações, a tanto aprendizado, eu resolvi colocar em uma mentoria que ajuda essas mulheres. Então, a partir dessa minha vivência, de conhecer, rodar o planeta, conhecer muitos lugares, muitas culturas, estudar psicologia, estudar o comportamento humano, estudar ferramentas de coaching, ferramentas de programação neurolinguística e outras coisas, eu consegui, então, colocar esse ensinamento de uma maneira prática para essas mulheres. Eu estou muito feliz pelo convite que a Ale Maia, aqui do Flashcast, me fez para que eu viesse falar sobre um tema tão interessante que é a autoestima feminina, que é ensinar as mulheres a se amarem mais, a serem mais confiantes, mais seguras de si mesmas, para que elas possam, então, desenvolver os seus projetos, realizar os seus sonhos. Eu espero que vocês tenham gostado de todas as dicas que eu dei, e espero que o Flashcast continue trazendo grandes profissionais para contribuir com todas as mulheres que vêm aqui escutar tanta informação legal que a Ale Maia traz para nós. Se você gostou, curta e compartilhe o nosso conteúdo. Até o próximo episódio. Tchau, tchau!